Comprando as passagens, meu macho internacional me aguarda Serei sua vadia internacional, pronta pra desvendar o mundo Quero ir até a China e experimentar as iguarias Quero ir a França e mostrar como se faz sexo, sem alergias Quero ir a Alemanha e experimentar o sadomasoquismo Tudo que conheço vai mudar quando a neca estrangeira me tocar Para o meu país eu não voltarei jamais Me deixe viajar pelo mundo e também por seu corpo Nadando em suas contas bancárias Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Me deixe viajar pelo mundo e também por seu corpo Nadando em suas contas bancárias Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Macho americano, você me enlouqueceu no momento em que me olhou Eu percebi que meu destino mudou E havia tanto calor Vamos voar acima dos sete mares, cantarolando gêmeos de prazer Vamos atravessar a muralha da China, num orgasmo cheio de prazer Nós podemos ter um mundo, basta me dizer que o paraíso eu já tenho Que fica entre minhas pernas Você sabe que eu adoro ser elogiada Então diga que sou caliente em todas as línguas Me deixe viajar pelo mundo e também por seu corpo Nadando em suas contas bancárias Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Me deixe viajar pelo mundo e também por seu corpo Nadando em suas contas bancárias Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Eu quero conhecer a China da Europa Que fica no Haiti do Polo Norte Virando à esquerda na Inglaterra do Paraguai Descendo mais um pouco no Japão da Nigéria Espanhola Me deixe viajar pelo mundo e também por seu corpo Nadando em suas contas bancárias Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Me deixe viajar pelo mundo e também por seu corpo Nadando em suas contas bancárias Nadando em suas contas bancárias Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Não me deixe esperando, pois a fila pode andar Já tenho um pretendente europeu Já tenho um pretendente europeu Que num piscar de olhos pode ser meu Então me encha de prazer, me esquente com você Vamos conhecer todas as culturas Vamos conhecer todas as culturas Você só precisa me alimentar e me encher de presentes caros Me deixe viajar pelo mundo e também por seu corpo Nadando em suas contas bancárias Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Totalmente ordinária Me deixe viajar pelo mundo e também por seu corpo Nadando em suas contas bancárias Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Totalmente ordinária Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Uma boneca linda e rica, totalmente ordinária Na boneca linda e rica, totalmente ordinária